Olha onde eu vim comprar umas merendas. Olha o meu carrinho, tá aqui. Esse é o meu carrinho, olha galera. Isso aqui também é bom, a rapidez. Sempre comprava. Deixa eu pegar o que? O negócio ali. Parece que esse é do fio, parece que não solta aquele farelo muito. Será que esse não solta? Eu acho que não, ela tá bem vendida, senão não tinha ficado na prateleira. E aí galera, vai estar de um beco desse pra botar lá no canal, lá no café da manhã. Tchau. 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 Vou pegar o molho. Pimenta. pra lanche, é bom, é gostoso essa daqui é boa não essa é de estourar meu irmão essa daqui eu comi no restaurante um dia olha e essa maionese 3 em 1 também ketchup a gente já tem desfumado o pão amanhã ah, o shampoo também shampoo desodorante shampoo, puta, passei rápido se inscrevam no canal do Leo SS dê uma moral gente eu sou o conterrâneo de vocês shampoo, cadê o shampoo que a gente usa? não tem peguei esse galera tem que dar maciez e brilho vamos agora pegar o pão galera eu vou levar um lanche pra lanche tratando tudo bem? olha aí galera salgados aqui é o mercado tchau tchau